O que é o Francisco Sá Carneiro? Faz este ano 40 anos que morreu o Francisco Sá Carneiro, fundador do PSD e, na realidade, um dos fundadores do nosso regime democrático. Francisco Sá Carneiro teve enorme importância, não apenas na consolidação da democracia portuguesa, mas também na definição do rumo estratégico para Portugal. Francisco Sá Carneiro